A partir dessas duas maneiras equivocadas de se olhar para a educação, surgiram enormes indústrias que afirmam deter o poder de livrar a educação em massa de seus conflitos e demônios em troca de riquezas. No carnaval dessa mentalidade mágica entrou um desfile de caçadores de lucros, analistas, consultores, pesquisadores, instituições acadêmicas, escritores, conselheiros, colunista, conselhos de material didático, diretorias de distritos escolares, empresas de aplicação de exames, jornalistas, faculdades de licenciaturas, secretarias estaduais de educação, monitores, coordenadores, fabricantes, professores e administradores certificados, programas de televisão e hordas de empresas relacionadas às escolas. Todos parasitas do monopólio estatal sobre o conceito de escola.